A aula de hoje, o tema é Deus tem um chamado para mim, e os textos que nós vamos fazer a leitura dessa aula é 2 Coríntios 9,11, e aí eu queria pedir para alguém abrir em 2 Coríntios 9,11, e uma outra pessoa abrir em 1 Coríntios 7,11, então 2 Coríntios 9,11, e 1 Coríntios 7,11, e aí quem achar pode fazer a leitura fazendo um grande favor. Vou ler 2 Coríntios 9,11, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças Deus. Amém. Aí quem abriu no outro texto pode fazer a leitura também. Posso ler Wellington? Pode, claro. 1 Coríntios 7,11, isso? Isso. Ah, tá bom. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. É isso? É no 1 Coríntios que você tá, Sofia? É. Deixa eu só ver. Desculpa, Sofia, tá errado aqui, é o 7,17. Ah, tá bom. É que foi anotado errado aqui, desculpa. É... Acho que cortou, Sofia, a hora que você fez a leitura. Cortou? Cortou. Agora tá normal. Tá dando pra te ouvir. Ah, tá bom. Então eu vou ler de novo. Tá. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição que o Senhor encontrava quando Deus o chamou. Essa é a regra que eu ensino em todas as igrejas. Ah, isso mesmo. Então depois nós vamos ver mais adiante. Esses dois textos estão tratando aí de algo relacionado ao nosso chamado, né? Algo que nós recebemos da parte de Deus para que assim nós possamos levar até outras pessoas que está retratado aqui na palavra usada no primeiro texto, a palavra generosidade, né? A qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então nós vamos ser agentes aí de levar essa generosidade de Deus para outras pessoas e assim levar outras pessoas a darem graças a Deus, ou seja, reconhecerem os benefícios de Deus. Então o tema dessa aula é Deus tem um chamado para mim. Nós vamos ver um pouquinho agora do texto e do contexto dessas passagens que nós acabamos agora de fazer a leitura, né? Primeiramente nós temos que dar uma olhada agora para trás, né? No estudo anterior nós enfatizamos que Deus nos fez para glorificá-lo e como isso dá sentido à nossa vida, né? Nessa lição continuaremos explorando o sentido da vida, mas tratando do chamado, né? Ou seja, da vocação de Deus para cada um de nós. Então nós falamos na aula anterior, né? A aula que o Zan ministrou sobre o sentido da vida, né? A nossa vida, ela tem um sentido, né? Diferentemente aí do que muitos naturalistas, né? Pessoas mais apegadas à ciência vão dizer que a nossa vida, ela não tem nenhum sentido, nenhum propósito. Ou seja, nós determinamos o próprio sentido que nós queremos dar à nossa vida, né? A Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que a nossa vida, ela tem um sentido. E o sentido da nossa vida é glorificar a Deus, né? Nós vamos ver isso mais adiante. E nós continuaremos aqui nesta aula tratando deste sentido da vida, né? Mas agora olhando mais especificamente para o nosso chamado, para a nossa vocação. À luz da supremacia e suficiência de Cristo, todas as coisas devem ser feitas em nome do Senhor Jesus. Ou seja, sobre sua autoridade e para sua glória. Então é exatamente isso que eu acabei de mencionar, né? A nossa vida, ela tem um sentido. E o sentido final da nossa vida, e isso também culmina no nosso chamado, é glorificar o nome do Senhor. É estar sob a autoridade de Cristo. É estar sob a obediência de Cristo. Além disso, todas as coisas devem ser feitas dando por Ele graças a Deus, Pai, porque Ele tem dado todas as bênçãos que nós temos em Cristo. Então, a outra finalidade aí, é sempre dar graças a Deus, Pai, porque Ele tem dado todas as bênçãos que nós temos em Cristo. Então, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo aquilo que nós conquistamos, é por meio da graça e da misericórdia de Deus. E nós devemos, na nossa vida, reconhecer isso a cada dia, que nós não teríamos nada se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia do Senhor na nossa vida. Pessoal, os slides não estão mudando aí para vocês, né? Não. Não, né? Ainda está naquele primeiro Deus tem um chamado para mim. Tá. Deixa eu ver agora. Não está ainda, né? Não, ainda está no mesmo. Agora foi. Mudou, né? Então, aqui eu falei, né, do texto e do contexto, né? Eu não sei por que ele não está mudando mesmo. Vou ter que mudar manual aqui, então. Então, eu falei um pouquinho... É. Eu falei um pouquinho do texto e do contexto, né? Das passagens que nós lemos e daquilo que nós vamos abordar nessa aula, né? Então, vamos lá. Vamos esquentar um pouquinho os motores, né? Como eu disse anteriormente, nesse estudo, continuaremos explorando esse tema, mas tratando do chamado divino para cada um de seus servos, ou seja, da vocação. E nós vamos entender um pouquinho do que é vocação e de qual a vocação de Deus para a nossa vida. Algumas pessoas podem até dizer, ah, mas eu não acho que eu tenho uma vocação específica para servir na igreja, no reino de Deus. Eu não tenho um chamado para trabalhar na obra de Deus. E nós vamos ver mais adiante que o chamado, a vocação, não está relacionado somente a pessoas que exercem algum ministério, que exercem alguma função eclesiástica, mas a nossa vocação, o nosso chamado, ele está relacionado a tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. E a vocação, o chamado, é para todos os cristãos, não é só para aqueles que exercem alguma função eclesiástica, uma função de liderança dentro da igreja. Então, nós vamos ver isso mais adiante. Independente do que fazemos, se somos filhos de Deus, então, independente do que nós estamos fazendo na nossa vida, se nós somos filhos de Deus, se nós somos cristãos, se nós formos alcançados pela graça de Deus, nós temos talentos. Deixa eu só aceitar um pessoal aqui, só um minutinho. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, fomos alcançados pela graça de Deus, nós temos talentos que foram concedidos por Deus, nós temos habilidades e dons para realizar para realizar coisas incríveis para a glória dEle e para levar outros a conhecê-Lo. Então, foi o que eu falei. Independente se eu faço ou não alguma coisa na igreja, se eu tenho alguma função, algum cargo eclesiástico na igreja, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação e eu tenho habilidades, eu tenho dons para desenvolver esse chamado, para desenvolver essa vocação que foram concedidos concedidos também por Deus. Tá bom? Vamos ler, então, agora outro versículo que está em Êxodo 31, do 1 ao 6. Aí, quem abriu, novamente, pode fazer a leitura fazendo um grande favor. Essa é Êxodo 31, do 1 ao 6. Pode ler? Pode? Disse, então, disse, então, o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezaléu, isso, filho de Uri, filho de, filho de Uri, da tribo de Judá. Eu enchi do Espírito do Espírito do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para tablar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Al-Iadbe, filho de Aizamak, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Isso mesmo. Então, este texto de Êxodo 31 está falando de um personagem que acho que poucos conhecem esse personagem, mas é uma figura muito importante no contexto da história de Israel e também do Antigo Testamento, porque ele foi responsável em fazer, em esculpir a Arca da Aliança. Vocês lembram da Arca da Aliança que ficava lá dentro do tabernáculo onde Deus manifestava a sua presença e a sua glória. Então, ele foi responsável por fazer, por esculpir esse símbolo tão importante na história de Israel. e também outros artefatos ali do tabernáculo. Então, é uma figura muito importante no contexto ali do Antigo Testamento. Muitos não conhecem, mas é uma figura muito importante, um personagem muito importante. E quem foi, então, Besalel? Esse personagem. Algumas versões vai estar Besalel, outros Besalel, mas se trata da mesma pessoa. Besalel era muito bom naquilo que ele fazia. Então, ele tinha uma vocação, ele tinha um chamado e ele era muito bom em fazer aquilo que Deus tinha concedido a ele. Algumas características de Besalel. Ele era especializado em todo tipo de artesanato, sabia trabalhar com lapidação de pedras, com tecidos, madeira, metais e muitas outras coisas. Hoje, qualquer designer de interiores gostaria de tê-lo em sua equipe, mas Besalel trabalhava para Moisés e junto com os outros artesãos fez todo o trabalho de decorar o tabernáculo. Então, qualquer equipe hoje de designer de interiores, de arquitetos, gostaria de ter este homem na sua equipe, mas ele pertencia à equipe de Moisés. Deus deixou claro que encheu Besalel do seu espírito e o capacitou com habilidades e inteligência para que, junto com seus companheiros, desenvolvesse com excelência tudo o que Deus desejava. Então, Besalel tinha algumas habilidades, ele tinha alguns talentos, ele tinha alguns dons e esses dons, esses talentos que ele tinha, essa vocação que ele tinha era usado com uma finalidade para cumprir os planos, os propósitos de Deus para o povo de Israel e para que também o nome do Senhor fosse glorificado. Então, Deus concedeu a ele esses dons, esses talentos com uma finalidade para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aí, vocês têm na apostila de vocês aí alguns outros personagens, né? Deus nos fez para a sua glória, ele nos fez diferentes e trabalha de maneira particular na vida de cada um. Então, é algo que nós devemos entender. Nós somos diferentes uns dos outros, temos características diferentes uns dos outros, temos habilidades, dons diferentes uns dos outros, mas nós temos um propósito em comum, Deus nos fez para a sua glória e ele deu esses dons e talentos diferentes para nós, para que nós glorificássemos o seu nome. Então, vocês estão vendo aí na apostila de vocês alguns personagens que também foram escolhidos por Deus, que Deus deu a eles algumas capacidades diferentes para que Deus cumprisse o plano propósito dele e para que o nome dele fosse glorificado. Então, queria pedir agora para a gente adiantar um pouquinho, cada um abrir num desses textos aí diferente. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38, Êxodo, 3, do 1 ao 12, Segunda Reis. Nós não vamos conseguir ler o texto inteiro de Segunda Reis porque é bastante versículos, mas só o começo ali do texto e Marcos 14, 1. Segunda Reis o quê? 5, 1, eu acho que a gente pode ler só o comecinho, senão vai ficar muito longo. Olha, você ainda está lá naquele gráfico de pizza? Estou. Até que de uma certa forma parece que você está em outro. Não, não, estou sim. Estou sim. Então, quem abriu lá Lucas 1, 26 ao 38, pode ler. É Lucas o quê? Lucas do 1, do 26 ao 38. É 26 ao 31, né? É o 26 ao 31, né? Ao 38. Ah, 38. Isso. Posso ler? Pode. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará a luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também, Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que, diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Aí, está falando da escolha de Deus por Maria. Então, ela também tinha aí algumas características, né, que faziam dela uma pessoa diferente e que foi escolhida com um propósito, né? Agora, vamos passar aí para o próximo personagem. Quem abriu, pode fazer a leitura. Eu vou ler a mulher de Betânia, que é Marcos. Faltavam apenas dois dias para Pásco e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Entrando Jesus em Betânia, reclinando a mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabrastro contente de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume poderia ser vendido por trezentos denários e o dinheiro ser dado aos pobres e a repreendiam severamente. Deixem-me em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que os desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antes, antecipadamente, preparando-a para o sepultamento. Eu lhes asseguro, onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Július Escariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes e aos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregar. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde queres que vamos e te preparemos a... Ah, não, para aqui. Isso. Aí, quem achou o próximo pode fazer a leitura. Então, essa mulher também, ela tinha uma característica, o que fez dela uma pessoa diferente, mas com uma vocação também, com um chamado de Deus para algo específico que ia glorificar o nome do Senhor mais adiante. Oi, então. Oi. O segundo é ler dos 5, 1 até onde? Pode ler até o 17 mesmo, Gi. Ah, tá. Não, é que você tinha falado uma hora que você não, não, pode ler, então, só para ter certeza. Pode, pode. Ah, eu tinha mutado e ia ler sozinha aqui. Vou ler em voz alta. Tá, segundo a reis 5, 1 até 17. Naamã é curada de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora, quem der o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então, Naamã foi contar isso ao senhor, dizendo, ao seu senhor, dizendo, assim, assim, falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então, Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudos de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus com poder tirar a vida para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra. Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu quando o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, porque o senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se sete vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso, não são Abana e Farfarm rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então, seus oficiais se aproximaram e disseram, meu pai, se o profeta tivesse tido alguma coisa difícil, por acaso, o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Então, Naamã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus e sua pele conforme a palavra do homem de Deus e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda sua comitiva. Veio, posto diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite o presente desse seu servo. Porém, ele respondeu, Tão certo como vive o senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então, Naamã dizia, se você não quer, então peço que seja permitido a esse seu servo levar duas muas carregadas de terra, porque esse seu servo nunca mais oferecerá um lugar que nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao seu senhor. Nossa, muito legal essa história, não lembrava. É, e essa história, o interessante dela, que acho que a grande maioria de nós conhece essa história, né, e geralmente nós conhecemos essa história por conta de Naamã, né, que teve que mergulhar no rio sete vezes, né, por conta do profeta Eliseu, também, né, que foi um profeta usado por Deus ali para curar esse homem, porém, nós às vezes não percebemos uma personagem muito importante aqui nessa história, que é a escrava, que teve um papel fundamental, ela era escrava de Naamã, e ela fala do profeta de Deus para Naamã, então aqui ela foi usada por Deus para que esse homem pudesse reconhecer a Deus como Deus de Israel, o Deus verdadeiro, e para que também o nome do Senhor fosse glorificado, então ela é uma personagem muito importante no contexto dessa história, tá, então ela tinha uma característica ali diferente, Deus usou isso para que ele pudesse cumprir também os seus propósitos, agora a última passagem, Êxodo 3, do 1 ao 12, quem achou pode fazer a leitura, Êxodo 3, do 1 ao 12, Ninguém vai ler? Posso ler? Pode. Pode. Apacentava Moisés o rebanho de Getrô, seu sogro, sacerdote de Midian, elevando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então diz consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegueis para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, dizendo, Senhor, certamente, via a aflição do meu povo que está no Egito, eu vi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perezeu, do eveu e do jebuzeu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também veja que a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, eu te avisarei a faraó para que tires o meu povo os seres de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os seres de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, este será o sinal de que eu tenderei depois de haveréis tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Amém. Até aí. Então, aqui é um outro personagem muito importante também, na história de Israel, do Antigo Testamento, que foi chamado também por Deus com um fim específico. e nós vamos ver mais adiante depois que esses personagens tinham algo que Deus lhes deu para que eles cumprissem esse chamado e essa vocação da parte de Deus. Então, dando a partida agora, é muito importante nós entendermos que Deus nos fez para a sua glória e para vivermos em harmonia com Ele, aqui e na eternidade. É isso que dá sentido à vida de qualquer cristão. Vocês se lembram lá da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar prazer nele para sempre, ou seja, gozar nele para sempre. Esse é o fim principal do homem. Então, é isso que dá sentido à nossa vida. É vivermos em harmonia com Deus aqui e na eternidade, a fim de glorificar a Deus. Então, agora nós vamos entender um pouquinho da dinâmica de como funciona esse chamado de Deus. Como funciona quando Deus nos chama? Como funciona aí a dinâmica desse chamado, dessa vocação de Deus? Primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus pede o que Ele mesmo já nos deu. Então, Deus já te deu algo especial, um talento, uma habilidade, um dom, algo que Ele já te deu e que Ele vai usar com um propósito. é como nós vimos anteriormente, de fazer outras pessoas conhecerem a Deus e também de que o nome de Deus seja glorificado. Deus não pede nada que já não nos tenha dado, como nós vimos em 1 Coríntios 7,17. Segundo o Senhor lhe tem distribuído e conforme Deus tem o chamado. isso também vai ser confirmado lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz que toda dádiva, todo dom perfeito, ele provém do alto, ou seja, do pai das luzes. Aí o texto vai dizer de quem não há mudança nem sombra de variação. Então, todo dom, toda dádiva, toda vocação, toda habilidade vem do alto, ou seja, vem de Deus. E aí nós vamos ver, como eu disse, as características desses personagens que nós vimos anteriormente, que Deus já tinha dado a eles e que fez com que Deus os escolhesse para um propósito, para um chamado. Maria, ela já tinha o útero, quem deu o útero de Maria foi o próprio Deus, e o próprio Deus tem o direito de escolher. Então, ele escolheu Maria, o útero de Maria para conceber o filho de Deus, o nosso Salvador. A escrava, ela já conhecia o profeta de Deus. Então, ela já tinha esse conhecimento, né? Ela conhecia o profeta de Deus, sabia que ele era um homem de Deus e um profeta que falava da parte de Deus. E Deus usou esse conhecimento que ela tinha para cumprir um fim, um propósito. Moisés já sabia lidar com escravos, com o faraó e com o deserto. E é justamente por isso que Deus o escolhe para apacentar o seu povo ali no deserto, para conduzir o seu povo em direção à terra prometida. A mulher de Betânia já possuía um frasco de perfume, então ela já tinha algo especial que Deus já tinha colocado em suas mãos, que Deus já tinha dado a ela. E você? O que Deus já tem lhe dado? O que você gosta de fazer? Fique de olho em tudo isso, pois Deus já está dando o que vai pedir a você. Porque muitas pessoas vão questionar, indagar, mas eu não tenho nada de especial, eu não tenho nada de importante que Deus possa usar, que possa chamar a atenção de Deus. É claro que todos nós temos algo de importante, algo de especial que Deus colocou em nossas mãos e que pode ser usado por Ele para alcançar outras pessoas, para levar o Evangelho, as boas novas do Evangelho e também fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos ver mais adiante que isso não significa fazer alguma coisa dentro da igreja, isso não significa ocupar uma função, um cargo eclesiástico como nós dissemos anteriormente, existem outras habilidades, outros dons, outros talentos que também podem ser usados por Deus. Segundo, faça tudo para Deus, nós devemos fazer tudo para Deus, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, temos o fim principal de glorificar a Deus, então tudo que nós fazemos deve ser feito para Deus. Aí nós vamos ler Colossenses capítulo 3, do 17 ao 23, e também 1 Coríntios 10, 31. Agora são alguns textos mais curtos, mas é importante nós fazermos a leitura desses textos que estão relacionados com aquilo que nós estamos falando. Então, Colossenses 3, 17 ao 23, vai dizer o seguinte, E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazeio em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, isso é para vocês, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, quando vocês estão obedecendo os pais de vocês, vocês estão sendo gratos a Deus. Pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Isso aqui vale para aquelas pessoas que são funcionárias, que trabalham numa empresa, e que devem obedecer aos seus patrões, aos seus chefes, líderes, tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, quando nós obedecemos essas coisas, quando nós fazemos essas coisas, nós estamos fazendo para o Senhor, nós estamos sendo obedientes também ao Senhor. Agora, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, se alguém abriu e quiser fazer a leitura. Eu posso ler? Pode, claro. Ok, 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Aqui, achei. 10, 31. 10, 31. Aqui, achei. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Vocês viram que tanto em Colossenses, quanto agora nessa passagem de 1 Coríntios, está falando de várias coisas que nós fazemos no nosso dia, né? Obedecer paz, comer, beber, e tudo se desdobra em glorificar a Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o fim principal da nossa vida. Essa é a finalidade de tudo aquilo que nós temos e somos. Fazer tudo para a glória de Deus. Não gostamos de muitas coisas que fazemos, pois nem sempre vivemos objetivos nelas, objetivos nelas. Contudo, Deus nos ensina a fazê-las para ele. Tem muitas ordens, né? Muitas coisas que os nossos pais, eles impõem e cobram e muitas vezes a gente não gosta de fazer. Ou será que todos vocês gostam de lavar a louça? De lavar o banheiro, de arrumar a cama, mas vocês são cobrados, né? A única coisa que eu não gosto na hora de lavar a louça é quando tem tipo aquele prato com a panela com feijão, aí não é, Que eu não gosto disso. Que está bem grudado, né? Né, Léo? Então gosta do Léo. É a pior parte. Mas vocês são cobrados por isso, né? Então tem coisas que nós não gostamos de fazer, mas quando nós fazemos e somos obedientes aos nossos pais, nós estamos glorificando a Deus nisso. Vocês podem ter certeza disso. Quando vocês estão ali na frente do computador entediados de estudar online, mas vocês estão fazendo isso, vocês estão glorificando ao Senhor. Então tudo que nós fazemos tem essa finalidade, né? Aí tem um segredo, né? nisso. Tudo que nós fazemos e que muitas vezes nós não gostamos e até mesmo as que gostamos, nós devemos convidar Deus para estar conosco. Convidem Deus para estudar com vocês, fazer as tarefas de casa, navegar na internet com vocês e etc. Quando nós fazemos isso, nós corremos menos risco de reclamar, de murmurar e até mesmo de pecar. E quando nós fazemos isso, as coisas se tornam mais fáceis, porque nós contamos também com o auxílio de Deus, com a ajuda de Deus. Aproxime-se de Deus e faça tudo com Ele e para Ele. Você vai descobrir que Deus torna as coisas muito mais fáceis. Então fazer dessa forma, contando com a ajuda de Deus, com o auxílio de Deus, como se estivéssemos fazendo para Deus, porque na verdade estamos fazendo para Ele, para glorificar o nome dEle, as coisas vão se tornando muito mais fáceis. E é nessa dinâmica que nós devemos fazer e executar os nossos deveres, as nossas tarefas diárias. Terceiro, reflita Deus no que você faz. Então tudo que nós fazemos, nós devemos refletir sobre Deus. Se nós estamos fazendo realmente da maneira certa, da maneira que Deus cobra que nós façamos. Jesus disse que seus discípulos não são a luz do mundo e que devem brilhar diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus. então os discípulos e nós, a igreja também, nós somos comparados à luz deste mundo. E existe também uma outra comparação que Jesus faz lá no livro de Mateus, capítulo 5, que nós somos comparados ao sal. E qual a finalidade do sal? Qual o fim principal do sal? É dar gosto, é dar tempero. Então, nós temos essa finalidade também nas coisas, de fazer de forma diferente, de dar tempero nas coisas, de fazer com que as coisas sejam diferentes. Essa é a nossa finalidade também. Quando entendemos que Deus usa tudo o que somos e temos para dar sentido à nossa vida e realizar a sua vontade, experimentamos alegria e realização. A nossa vida, muitas vezes, ela entra no automático, né? Nós estudamos no automático, nós executamos as nossas tarefas no automático, nós fazemos os nossos deveres no automático, né? E sem finalidade, sem um propósito final, né? Porque nós estamos no automático. Porém, quando nós mudamos a chave, e começamos fazendo para o Senhor, isso acaba trazendo uma motivação maior, uma alegria maior, uma realização maior, porque nós não estamos fazendo para qualquer pessoa, para qualquer um, nós estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para o nosso Salvador, para alguém que deu a sua própria vida por nós, então não é para qualquer pessoa que nós estamos fazendo, e isso muda totalmente a dinâmica das coisas. E aí nós vamos entender algumas coisas, vocês são o cartão de visita de Deus, vocês já viram um cartão de visita? O cartão de visita geralmente ele mostra um propósito, ele mostra uma finalidade, né? Quando você pega, por exemplo, um cartão de visita de um eletricista, né? Você sabe que aquela pessoa que o cartão de visita está indicando, ele tem uma finalidade, ele tem um propósito, e nós somos o cartão de visita de Deus, nós somos o cartão de visita do Pai, então as pessoas ao olharem para nós, devem ver os propósitos de Deus, devem refletir sobre os propósitos de Deus, o que vocês são e fazem representa Deus aqui na terra, lembra o propósito que Adão tinha lá no jardim, de cuidar, de cultivar, de dar nome aos animais, por que que ele tinha essa responsabilidade? porque ele era um representante de Deus aqui na terra e nós somos também representantes de Deus aqui na terra e tudo que nós fizermos nós devemos refletir sobre isso eu sou representante de Deus aqui na terra vocês devem refleti-lo em tudo não tem plano B a vida de vocês é o melhor método evangelístico dele ou seja de Deus não existe um plano B Deus não vai usar mula conforme usou lá com balaão Deus não vai usar nenhum tipo de animal o plano original de Deus o plano de Deus é você você é o melhor método evangelístico de Deus ou seja você é boca de Deus aqui na terra para falar do seu amor para falar da sua palavra você é o plano de Deus depois vocês vão ler aí porque senão vai ficar muito longo e o nosso tempo já está um pouco avançado mas segundo a primeira Pedro capítulo 2 versículo 12 e aí nós vamos entrar dentro da nossa vocação dentro do nosso chamado propriamente dito e aí no quarto ponto escolha sua profissão com Deus orem para que Deus confirme em como e em que campo profissional ele quer usá-lo para abençoar outros e vocês então a nossa oração deve ser essa que Deus deve confirmar em nosso coração a profissão que nós devemos seguir e também que ele quer nos usar para abençoar outros e a nós mesmos no salmo 90 eu vou ler rapidamente mas no salmo 90 versículo 17 é uma oração 90 17 e o salmista diz assim seja sobre nós a graça do senhor nosso deus confirma sobre nós as obras das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos quais são as obras das nossas mãos ou qual é a obra da nossa mão é o nosso trabalho é a nossa profissão e aqui o salmista ele está orando para que Deus confirme a obra de sua mão ou seja o seu trabalho a sua profissão a sua vocação e nós devemos orar diariamente constantemente para que Deus guie os nossos passos guie os nossos caminhos vocês agora que estão aí na fase de saindo do ensino médio né entrando agora para a universidade para a faculdade né vocês devem sempre fazer essa oração senhor confirma no meu coração qual o caminho que eu devo seguir na minha vida profissional qual o caminho que eu devo seguir agora de agora em diante na minha vida universitária né para que eu possa fazer algo não simplesmente que vai me dar dinheiro fama poder mas algo que vai cumprir os planos e os propósitos do senhor na minha vida e nós vamos ver mais adiante sobre isso fazendo isso vocês minimizarão os efeitos da pressão de ter que optar por aquilo que dará a vocês sucesso fama poder e muito dinheiro escolherão o que Deus tem para a vida de vocês dentro do que ele já lhe preparou é muito bom ter dinheiro é muito bom né ser conhecido pelas pessoas é muito bom ter fama né mas esse não é o fim principal da nossa vida o fim principal da nossa vida como nós vimos é glorificar a Deus e nós devemos pedir nessa trajetória profissional que Deus confirme aquilo que ele tem preparado para a nossa vida que não simplesmente vai nos trazer dinheiro fama poder mas que vai ser um instrumento para que Deus também possa alcançar outras pessoas e para que o nome dele seja glorificado só um minutinho deixa eu mudar aqui agora quinto seja um profissional missionário então vocês que estão entrando aí nessa fase alguns que já trabalham os que não trabalham que estão estudando mas que estão pedindo a orientação de Deus né para que Deus confirme aquilo que realmente ele tem preparado aí para a vida profissional de vocês vocês tem que ter essa consciência lembra que nós falamos no início que a nossa vocação nosso ministério não está relacionado apenas as nossas funções eclesiásticas ao ministério ao qual eu faço parte mas está relacionado a coisa que nós fazemos no nosso dia a dia e entre elas a nossa profissão muitos entendem que missionário é alguém que vai para as aldeias morar entre os índios ou outro lado do mundo ou do outro lado do mundo viver em outra cultura a fim de pregar o evangelho mas vale lembrar que Deus também nos chama para sermos profissionais missionários é muito importante aquelas pessoas que tem essa vocação esse chamado para ser missionário para ir numa outra cultura uma outra língua pregar a palavra de Deus mas não serão todos que terão essa oportunidade que farão esse trabalho que tem essa vocação mas nós podemos ser missionários dentro do nosso contexto profissional e você deve ter essa mentalidade essa consciência a profissão que você está escolhendo o caminho que você vai seguir na sua vida profissional pode ser também a oportunidade de você ser um missionário de pregar a palavra de Deus de glorificar também ao nome do Senhor independente da profissão que escolhermos precisamos entender que ela é o meio pelo qual Deus irá anunciar o Evangelho e alcançar pessoas para a salvação vocês já pararam para pensar nisso? Muitos talvez querem ser médico mas você já perguntou para Deus Senhor será que eu vou ter oportunidade de ser um missionário de pregar a sua palavra muitos querem ser arquitetos engenheiros enfim dentro do contexto profissional que você já se decidiu ou talvez você está em dúvida ainda você já perguntou isso para Deus se você não perguntou comece a perguntar isso a partir de hoje e aí eu coloquei uma frase aqui de Lutero que ele dizia o seguinte o fazendeiro removendo esterco e a criada tirando leite da vaca agradam a Deus na mesma intensidade que o pastor que prega ou ora se todos estiverem fazendo seu trabalho fielmente então se você estiver fazendo seu trabalho fielmente seja ele qual for você está glorificando a Deus da mesma maneira do pastor que prega do missionário que está lá no campo missionário que está lá na Ásia na África então você fazendo o seu trabalho fielmente você também está glorificando a Deus e ele também tem a oportunidade de você ser um missionário onde você estiver Deus leva o meu chamado muito a sério isso é muito importante nós entendermos Deus leva a sério aqueles que desejam servi-lo e ter nele o verdadeiro sentido da vida a maior comprovação disso pode ser vista na vida desses personagens da Bíblia que nós acabamos de conhecer um pouquinho mais Maria Moisés a escrava a mulher de Betânia são comprovações aí de que Deus leva a sério aqueles que desejam servi-lo e ter nele o verdadeiro sentido da vida então a partir do momento que você tem esse desejo no coração Deus vai levar muito a sério o seu chamado e a sua vocação e você também deve levar muito a sério o seu chamado a sua vocação voltemos aos quatro personagens do início da aula há algo em comum entre eles apesar de já terem morrido há muito tempo nós ainda estamos falando deles isso sim que é popularidade olha que popularidade já se passaram dois mil anos alguns três alguns quatro mil anos e nós ainda e nós ainda estamos falando neles olha a popularidade desses personagens né isso que é alcançar êxito na sua vocação êxito no seu chamado que nós até hoje estamos estamos falando desses personagens né e da mesma maneira é Deus ele quer fazer com o seu chamado com a sua vocação seja ela na sua igreja ou seja no campo profissional então Deus leva a sério o nosso chamado e agora nós estamos partindo pro final né estamos chegando ao fim aí da nossa aula e agora é hora de fazer um pit stop né é hora de fazer uma parada é Deus tem mesmo um chamado pra você você acredita nisso quem tem essa convicção Deus tem um chamado pra mim quem tem essa certeza podemos dizer que eu tenho porque eu acredito que todos que vem que Deus dá graça de nascerem tem um propósito pra ele se não é ter um trabalho grandioso que ganha muito dinheiro mas trazer a palavra a pessoas pobres exatamente Léo exatamente e às vezes devido a idade alguns de vocês podem até pensar ah eu vou pensar nisso lá no futuro lá na frente isso não é agora mas na verdade o chamado começa agora a vocação começa agora principalmente com as escolhas que as nossas escolhas agora vão refletir diretamente no nosso futuro o adolescente ele não é a igreja do amanhã ele é a igreja de hoje então você deve começar a pensar nisso já hoje já agora Deus tem mesmo um chamado pra mim essa deve ser a pergunta que você deve se fazer e começar a tratar isso de uma maneira muito especial ore por suas escolhas daqui por diante elas refletirão diretamente no seu futuro seja na sua vida profissional seja naquilo que você faz pra Deus seja na UPA comece a refletir e orar pra que Deus possa direcionar e guiar as suas escolhas você quer falar alguma coisa não eu só tinha levantado quem é que Deus tem o propósito é levantar a mão agora que eu vi também que a mãozinha aqui você vê todos acho que são unânimes em concordar com isso que Deus tem um chamado é claro que isso tem vários desdobramentos mas nós já devemos pensar a partir de hoje sobre isso caso vocês ainda não tem pensado e refletido nós devemos pensar já a partir de hoje e aí nós chegamos no final nós vamos cruzando agora a linha de chegada voltemos para o nosso artesão Bezalel em segunda crônica capítulo 1 o versículo 5 e 6 lemos que o rei Salomão sacrificou mil holocaustos no altar feito por Bezalel há 477 anos ou seja na época de Salomão no período de Salomão ele sacrificou no mesmo altar feito feito por Bezalel há 477 anos atrás da sua época olha que bênção isso um homem que cumpriu seu chamado sua vocação e esse chamado essa vocação repercutiu refletiu durante muitas muitos séculos da história de Israel a grande bênção de ser chamados por Deus e obedecer é saber que a nossa história não é nossa apenas ela faz parte de algo muito maior que continuará honrando a Deus então a nossa história o nosso chamado a nossa vocação não diz respeito somente a nós é uma benção ser chamado por Deus e é uma benção cumprir esse chamado no coletivo fazendo com que outras pessoas também possam conhecer a Deus sejam abençoadas através de nós e também glorifiquem ao Senhor através de nós isso é uma benção muito grande e quando você chega numa certa idade e você olha pra trás e você fala nossa eu fiz isso pra Deus eu fiz isso pra Deus eu fiz aquilo pra Deus e isso abençoa muitas pessoas isso é muito gratificante isso é muito gratificante então agora é a oportunidade que vocês estão tendo de fazer essa história pra que quando vocês chegarem lá na lá na frente vocês poderem olhar pra trás e ver essa história ver esse chamado essa vocação refletido aí na história na história de vocês mesmo na história de outras pessoas assim como foi esse homem Bezalel que muitos talvez não conheciam e que muitos cristãos não conhecem mas que teve um papel muito importante na história de Israel amém alguém quer comentar alguma coisa alguém quer compartilhar algo não nós já já estamos encerrando né a semana passada foi proposta uma atividade no final da aula né para conversar sobre as maneiras que nós temos de glorificar Deus né e aí alguém quer comentar alguma coisa que fez no seu dia a dia nas suas tarefas diárias que vocês acham importante aí que glorificou que glorifica a Deus pode ser de casa na escola no contexto aí da vida de vocês não ninguém quer falar nada então nós vamos encerrar pode alguém quer falar não eu só falei que acho que ninguém quer falar não ah tá mas então pessoal nós vamos encerrar já tá estamos chegando aí no final de mais uma aula e que essa aula possa ficar marcada aí no coração de vocês vocês possam refletir sobre isso na decisão que vocês tomarem na vida de vocês em todos os sentidos né principalmente naquilo que nós falamos aqui nessa aula em relação ao chamado em relação à vocação em relação também ao nosso chamado missionário dentro da nossa vida profissional nas escolhas que nós vamos fazer daqui pra frente tá bom então nós vamos encerrar agora fazendo uma oração eu queria pedir na verdade só ia falar uma coisa que de certa forma eu meio que foi um missionário por um amigo meu ah é Léo eu levei um pouco a palavra de Deus a ele que legal Léo aí aí já é algo que glorifica demais a Deus né quando nós pregamos a palavra de Deus seja pra um amigo um familiar então aí já já tem um testemunho aí parabéns Léo parabéns Léo pela atitude vocês estão vendo que o chamado e a vocação pessoal não é pro futuro é pra agora isso que o Léo falou reflete muito sobre isso é esse chamado e essa vocação acho que eu falo isso porque ele ficou meio deprimido porque a a cachorrinha dele morreu no mesmo dia que meu gato morreu e eu meio que fiquei lendo um pouco alguns versículos eu não lembro acho que é Mateus 5 4 que fala aqui esqueci a palavra peraí eu vou ver aqui na minha bíblia em Mateus sim aí eu falei disso aí eu comecei a comentar com ele que legal bacana pessoal antes enquanto o Léo antes de encerrarmos vocês podem abrir as câmeras aí pra gente fazer aquela foto oficial agora eu tô com o cabelo daqui ele sai ai Jão tem problema não Jão pega só o rosto vai ter que ser assim mesmo ô Léo o Léo é o nosso fotógrafo oficial você consegue tirar aí Léo você consegue tirar Léo acho que o Léo não tá ouvindo alguém consegue tirar a foto aí deixa eu só ver aqui eu consigo peraí é que o meu computador como ele tá ele tá gravando eu não consigo é colocar a tela eu tirei um print pode ser pode ser é o print mesmo ah o Léo apareceu ah peraí tá travada minha tia ela buga pronto aê vamos fazer a oração então pra encerrar queria pedir pro Elton filho fazer essa oração eu vou vamos orar então Senhor meu Deus obrigado pai por mais um dia de vida nos ajude a Deus a entender o nosso chamado a servir ao Senhor independente de onde a gente estiver a Deus nos ajude a escolher fazer as nossas escolhas segundo a tua vontade abençoe o nosso dia abençoe o culto a noite em nome de Jesus amém aê pessoal estamos encerrados viu Deus abençoe um bom domingo a todos bom domingo Deus abençoe bom domingo o Elton eu acho que eu tinha travado não sei se você ouviu qual que é o versículo que eu falei pro meu amigo é ele cortou o Léo era era Mateus 5 4 bem aventurados aqueles que choram pois um dia serão consolados oh que legal eu imaginei que era esse versículo mas aí você você falou de 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 a gente acabou não conseguindo ouvir mas bacana bom domingo viu Léo você também Deus abençoe tchau 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 gente tchau 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 t